Guilherme Viana, o novinho Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Luiz com todas as palavras que te amava, mas você não deu valor Saia de madrugada, com as amigas pra balada e o PT rolou E depois de tudo isso, o que eu ganho em troca é uma traição E sempre te dei meu amor, e você machucou de novo o meu coração Aí lascou, o cara do boteco me ligou Pra me falar que o teu ex-amor apareceu bem na hora que eu estava ausente Aí lascou, e para a mano de mandar mensagem Vou te esquecer, vou embora dessa cidade Vou à procura de alguém que saiba dar valor Luiz Henrique Divulgações, é DJ Felipe Zon, os tops da divulgação Luiz Henrique Divulgações, é DJ Felipe Zon, os tops da divulgação Luiz com todas as palavras que te amava, mas você não deu valor Saia de madrugada, com as amigas pra balada e o PT rolou E depois de tudo isso, o que eu ganho em troca é uma traição E sempre te dei meu amor, e você machucou de novo o meu coração Aí lascou, o cara do boteco me ligou Pra me falar que o teu ex-amor apareceu bem na hora que eu estava ausente Aí lascou, e para a mano de mandar mensagem Vou te esquecer, vou embora dessa cidade Vou à procura de alguém que saiba dar valor Contato para show 8198-887-858 Lord Music Produções Contato para a mano de Deus Contato para a mano de madre Legenda Adriana Zanotto